Me empresta o seu colar, me leva pra além de mar Me chama pra dançar, eu quero navegar Me assanha, me arranha, na relva, na Espanha Me chama pra cantar, eu quero te amar Eu sei que o azul do céu e o verde do mar Cabem nos seus olhos, bem no seu olhar Eu sei que o azul do céu e o verde do mar Cabem nos seus olhos, bem no seu olhar Me empresta o seu colar, me leva pra além de mar Me chama pra dançar, eu quero navegar Me assanha, me arranha, na relva, na Espanha Me chama pra cantar, eu quero te amar Eu sei que o azul do céu e o verde do mar Cabem nos seus olhos, bem no seu olhar Cabem nos seus olhos, bem no seu olhar Obrigada Obrigada